Tá procurando um SUV 4x4, e aí olhou um Tracker 2.0 e ficou com a pulga atrás da orelha. Compro ou não compro? Será que é um bom negócio nos dias de hoje? Afinal, um carro que é de 2007 a 2009, o mesmo carro, devo ou não devo comprar? Fica comigo até o fim desse vídeo, vou te dar um monte de informações pra ajudar você a formar e tomar aí uma decisão. Então, compro ou não compro um Tracker 2.0. Meu nome é Alex Moreno e você está em mais um Qual é o Custo? Começando de pé direito sempre! Ó, vou mandar um abraço aí pra galera que pediu esse vídeo, não dá pra mandar pra todo mundo, que a lista é gigantesca. Bom, mas, encabeçando a lista, quem tá aqui? O André Luiz de Matos, a Fernanda Araújo, o Davidson Falcão Soares, Pedro Martins, Igor Renato Gama da Silva, Maurício Machado, Alexis Ramos, quem mais? Hudson Gilbert, Antônio Augusto de Souza, Stadler. Sattler, Sattler não, Sattler, ah, então vou falar até de novo, Antônio Augusto Souza de Souza Sattler. Grande abraço, Antônio, e muitas e muitas outras pessoas que querem saber, vale a pena ou não? Vale a pena comprar um Tracker. Gente, vamos começar entendendo o seguinte, a idade do carro está avançada e é impossível fazer uma compra dessa sem uma avaliação pré-compra, porque carro compra com razão e não é com emoção. Já se inscreveu no canal? Se você vai assistir o vídeo, já inscreve, já coloca lá em inscrever, já deixa um joinha aqui, entendeu? Para o canal, para a gente continuar fazendo aí muitos conteúdos. Avaliação pré-compra. Antes de comprar, tem que fazer uma verificação geral. Desde freio, suspensão, mecânica, passar scanner, pinturas, para ver se não teve já alguma batida forte, se não é clonado. Tem tanta coisa que tem que verificar no carro, então avaliação pré-compra. Ou por um Car Hunter, ou por uma oficina mecânica. Alex, aonde eu faço isso? Pode me procurar. Nós logo, logo teremos o nosso site para ajudar você. Ó, eu crio e penso em ferramentas para fazer você aí comprar carro com razão. Para fazer você comprar carro sem se meter em confusão. Para ver se aquele carro é o carro que condiz com aquilo que você precisa, sua necessidade. Entendeu? Então eu crio ferramentas. A gente tem o ranking, temos os vídeos, que dá um baita de um peso aí, falando de peças, valor de manutenção, dados técnicos. Aí nós temos o ranking, aonde vai mostrar que lugar em manutenção esse carro ficou dentro do nosso ranking. O ranking dividido por SUV, picape, minivan. Tudo separadinho, mastigado para você. E agora, em mais algumas semanas, vai estar aí pronto o nosso website portimus.com.br e vai estar escrito inspeções veiculares. Bom, no site você vai entrar, colocar o CEP da onde está o carro e vai mostrar uma lista de oficinas mecânicas e car hunters na sua região que podem fazer essa avaliação para você. E a avaliação não é aquela avaliação quando você compra o carro. Não, essa é uma avaliação de um profissional voltado para a parte mecânica, parte estrutural, para falhas. Entendeu? É outra pegada do que aquela que vai lá verificar se o número do motor está batendo ou não. Se tem antecedentes de leilão, não é isso. A gente vai focar, né? Eu faço todos os dias avaliações para compra aqui na oficina e muitos a gente condena, muitos não. Entendeu? São muitos itens checados. Gira em torno aí de três a quatro horas para fazer um pente fino. Então, invista o seu dinheiro para você não fazer um mau negócio. Eu vou falar, esse carro da 2007, a 9 é o mesmo carro. É a mesma Tracker 2.0 4x4 com transmissão manual. Então, eu vou falar, só para a gente ter uma ideia de valor de FIP, IPVA e seguro, da 2009. Mas todo vídeo serve para os três anos aí. A 2009, hoje, tabela 42 mil. Aí você fala, pô, é um carro 4x4. 2.0, né? Gasolina. Poxa, será que vai dar uma boa? Não vai? Você vai entender durante o vídeo. Teve uma desvalorização? Não, teve uma valorização. Esse carro valorizou, acreditem ou não, 1.46%. Incrível, né? Normalmente, os carros desvalorizam. Mas, devido à procura, então, subiu aí o valor de mercado. Seguro para ele, esquece. Eu acho que você consegue fazer só aquele de terceiro, se você bater em alguém, entendeu? Que não é má ideia também gastar um din-din para isso. IPVA, R$ 1.681, no estado de São Paulo. É um carro importado. É uma SUV compacta, de cinco lugares. Certo ou errado? O documento fala cinco, mas o banco traseiro, duas pessoas. Três é muito desconfortável para quem senta no meio. Então, para ficar confortável, viajar. Se é no dia a dia para levar a sogra aí, entendeu? Para o aniversário e tal, a sogra vai ali no meio, o cunhado, né? Dá para colocar ali. Mas, para viajar, a não ser que você queira se livrar do cunhado para sempre. Você fala assim, vamos fazer uma viagem comigo sentado aqui no meio aí. Aí, meu, é uma viagem só que eu vou fazer nunca mais. Enfim, então, banco traseiro não é para três pessoas, certo? Para duas. Então, quatro lugares. Motor, 2.0. Não é turbo. É aspirado e usa corrente de comando neste... Não tem correia dentada, tem corrente de comando. Olha só. Esse motor entrega 128 cavalos e tem um torque de 17.7. E aí vem a primeira reclamação da galera. É um motor fraco para o carro. Então, não espere lá grandes desempenhos, velocidade. Isso aqui você não vai ter. Mas, tipo assim, para mim não incomoda. Vai de cada um. Entendeu? Eu sou a pessoa que gosta de andar tranquila. Então, vai muito de quem está comprando o carro. Veja se isso é uma coisa que te incomode ou não. Sugestão. Então, vai andar no carro, faz test drive, entendeu? Vai em loja, 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 anda em um, anda em dois e fala, pô, é o que eu gosto ou não gosto. Transmissão. É manual de cinco marchas. Já, já vou falar preço de embreagem para você. Sai com discos ventilados na frente e tambor na traseira. Direção hidráulica. Pneus. 2, 3, 5, 60, 16. E aí, ó. Vamos lá. Dados importantes. O porta-malas. É pequeno. É médio. Não vou falar que é pequeno. 275 litros. É médio. Então, se você tem aí, as quatro pessoas gostam de levar muita mala, vai ter que colocar um bagageiro de teto para fazer uma viagem. Dá para resolver também. Não é nenhum big deal, nenhum grande problema nisso. É um SUV de 1.430 quilos. Não é super levinha. Apesar dela ser chamada de compacta. E uma altura. Essa é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Raspa em algum lugar? Não raspa? Como é que se comporta esse carro aí? Barro e tudo mais. Ela tem 19,5 centímetros de altura do assoalho até o chão. Eu acho que não pegue nada. Mas você que tem, deixa nos comentários. O tanque de gasolina é enorme. 66 litros. E segundo os dados técnicos fornecidos pelo fabricante, chega a 168 quilômetros por hora. Eu acho que não. Mas em todo caso, não precisa nem me responder. Eu só estou dando a minha opinião. Como é um carro a gasolina, o consumo não é péssimo. Na cidade até que é bom. Diz o livro. E aí é outra coisa que eu vou pedir para vocês. Deixem nos comentários para ver se é isso mesmo. Que na cidade roda 10 quilômetros com 1 litro de combustível. Gasolina. E na estrada, deixa a desejar, 11,5. Se for verdade isso mesmo, deixa nos comentários. Vamos ajudar aí a galera que se teve uma. Já você sabe, né? Vamos ajudar a galera que está querendo comprar. Se você encher o tanque, quanto que você vai rodar? Se for na cidade, você vai rodar 667 quilômetros com um tanque, já viajando 759. Alex, e mamo de obra, a hora que eu levar para o mecânico. É difícil, não é? É uma manutenção super tranquila. Não é caro o mecânico. Não precisa se preocupar de ter um mega mecânico com super oficina. A maioria dos mecânicos mexem de boa por ser uma mecânica simples. Então você não precisa se preocupar com isso. Não vai gastar muito de mecânico. Já de peças, eu quero dizer para vocês agora. Quais são as peças que eu coloquei aqui na nossa lista. E os valores de cada uma, para você entender, se precisar fazer a manutenção, quanto você vai gastar. E vou começar com pastilha de freio dianteira. R$120,00 a pastilha dianteira. Antes de ver o jogo, para as duas rodas. A traseira tem lona, não é? Então a lona custa, ou sapata de freio, R$179,00 o jogo. Também não está ruim, não. O tambor, esse eu achei carinho. R$520,00 os dois tambores. Na traseira, né? E na dianteira vai disco. E os discos, R$520,00 o jogo de discos. Manutenção básica de quem comprou o carro. Trocar os quatro filtros. E aí vão eles, ó. Filtro de ar, R$46,00. Filtro de combustível, R$29,00. Filtro de cabine, R$29,00. Filtro de óleo, R$35,00. Eu coloquei todos da Tecfil, que na minha opinião, é o melhor filtro que nós temos hoje no Brasil. Fabrica para quase todas as montadoras, entendeu? Então o filé vai de Tecfil, que vocês vão gostar. Rolamento de roda dianteira, filtro barato, né? Dá para trocar. O filtro de cabine é do ar-condicionado, hein? Cada seis meses tem que trocar. Rolamento de roda dianteira, o 478, cada um. É o cubo completo. O traseiro, vende lá separadinho os rolamentos. E aí cai muito o valor, R$136,00 por lado. Jogo de velas, esse muito barato. R$78,00 o jogo de velas. Amortecedores, R$1.488,00. Os quatro, não tão ruim. Primeira linha, com o FAP. E quatro novos na caixa, não é recondicionado nada. Zerado. Um pau R$488,00, não tá ruim não. Tá muito, é bom. Bico injetor, R$150,00 cada um. Correia de acessórios. É a correia que toca a bomba d'água, que toca a bomba da direção hidráulica, o ar-condicionado, o compressor, alternador. Tudo vai por essa correia aí. Tem que trocar, e tem que trocar no preventivo. Você não quer que ela quebra. 173 pila custa uma correia. Mas roda tanto com uma correia, que, meu, é barato. Bomba d'água, R$234,00. E bobina, R$155,00. Pra fechar da nossa lista, depois eu vou pôr mais duas pecinhas aqui. Mas pra fechar a lista onde a gente soma tudo e coloca esse carro num ranking, o kit corrente de comando 980 pau. Sugestão, ó. Troque completo quando for trocar, com tensor, completinho, guias e tudo mais, que é pra você não ter aborrecimento. Tá bom? Ó, dificuldade de peça. E nós passamos por isso. Cilindros de roda traseira. Os famosos burrinhos de freio, sabe? É, dificuldade de achar. Esse apanhando pra caramba, pra encontrar. Algumas peças você vai achar com facilidade, outras não. Tem que galgar, ou seja, procurar bem aí, escavando. Afinal de contas, o ano do carro não ajuda muito. Válvula, comprou o carro, gente. Comprou o carro. Então, válvula termostática. Você não sabe o histórico e ela é a grande campeã de travar, porque a galera não troca. E ela tem um tempo de vida útil. E aí o que acontece? Super aquecimento, queima junta, tem um baita do problema. Tem que trocar no preventivo. Então, 430 reais custa ela. Não é baratinho, mas é necessário. É mais barato do que fazer um cabeçote. Kit de embreagem, um power 200. Mão de obra ok, vai variar aí. Vai variar de 700 a 1.500. Depende da cidade, do mecânico, entendeu? Pra você fazer a embreagem desse carro. Mas a embreagem, o kit em si, 1.200 reais. Olha, o total de... Não, quero falar uma coisa pra vocês ainda. A galera reclama do que desse carro? Que a suspensão faz muito barulho. Independente de estar em ordem ou não, ela é barulhenta. Que o setor de direção, caixa de direção e tal, Ela é muito frágil. A parte mecânica dela, a galera reclama também de ter com pouca quilometragem. Não tô falando 2.000, 3.000, mas a cada 30 ou 40 tem que ir lá fazer uma caixa de direção, entendeu? E o engate do câmbio não é um engate gostoso. É um engate meio chato de colocar, entendeu? Então, fiquem atentos a esses detalhes. Não é um impeditório pra você comprar o carro. O que vai impedir você de comprar o carro é a situação do carro, ela tá muito ruim. Fora isso, entendeu? É um carro que dá pra você comprar, sim. Desde que esteja em condições decentes. Não pode estar super detonado. E quem vai falar isso pra você? É o mecânico ou o Car Hunter na avaliação pré-compra. Entendeu? Você não vai gastar dinheiro com isso. Você vai investir pra não levar a fumada. O total de manutenção desse carro ficou em 4.370 reais. Todas as peças que eu falei. Deixando esse carro no ranking das SUVs. Lembrando que lá no ranking hoje nós temos 80 SUVs cadastradas. Você pode ver outras opções. E ela ficou na posição fantástica de nono lugar. Cara, nono lugar pra esse carro. Minha sugestão pra você. Eu vou até dar conselho. E é de graça o conselho hoje. Faz avaliação pré-compra. Procura com calma, sem pressa. A hora que você falar assim, meu, esse é o perfeito. É hora de fazer a avaliação pré-compra. Pra falar assim, olha, o que você acha. É o que o mecânico acha. Casamento. Bora comprar esse carro. Entendeu? Do contrário, cai fora. É melhor você gastou lá 500, 600 pau de uma avaliação. E não deu certo. É melhor. Entendeu? Vai sair mais barato do que você comprar. E falar, ah, não gastei 600, mas vou gastar 6 mil. Entendeu? Então fica a dica pra você. Faz avaliação pré-compra. Se você tiver dificuldade em encontrar um avaliador. Pode me chamar. Tô aqui pra ajudar vocês. Me chama lá no Instagram. Arroba Portimos. No direct do Instagram. Manda mensagem, Alex, por favor. Me ajuda. E eu vou ajudar. Você pode ter certeza. Vou ajudar alguém pra avaliar esse carro pra você. A ideia do canal, a minha, assim, utopia muitas vezes, é de alcançar a todos. Eu sei que é. E de levar a mensagem. Carro se compra com razão e não é com emoção. Nunca emoção. É um negócio. É igual comprar uma roupa. É só um negócio. Você vai curtir depois, quando o negócio estiver pronto. Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês. Se ajudou, se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Arroba Portimos. Todo dia tem um monte de coisa legal que eu mostro no dia a dia da oficina. Vocês vão curtir. Portimos Mecânica Automotiva. Qual é o custo sempre pra você? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.